Fala galera, beleza? Chegando aqui com duas novidades, tá? Central multimídia de 10.1 polegadas, com câmera, com moldura pro Logan Sandero, tá? Eu já comercializo essa central pro estilo, vou até mostrar pra vocês aqui o meu canal no YouTube, tá? Aí lá tem vários vídeos falando sobre a central, mostrando a opinião dos clientes, tudo sobre a central de 10.1 polegadas do estilo, tá? E agora como um cliente entrou em contato comigo perguntando se eu tinha essa central pro Logan, eu corri atrás pra gente conseguir atender vocês aí também. Então, a central já vai com a moldura, vou tentar focar aqui com o flash pra vocês verem a qualidade da moldura. O acabamento fica perfeito, rente, 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 tá? Acabamento liso, liso, liso. Vou mostrar aqui em cima pra vocês. Ela já acompanha chicote no padrão pro Renault, né? Pra Renault, chicote RCA, chicote RCA da central, chicote pra câmera de ré, antena GPS, microfone externo, apesar de que a central já tem um microfone embutido que funciona super bem, ou seja, quer instalar, beleza, se não quiser, não tem problema, aquele lá vai te atender. Duas, dois cabos USB, tá? E a câmera que já tá instalada ali pra eu fazer o teste pra vocês, e a câmera em AHD. Eu vou mostrar a qualidade dela pra vocês. Eu já tentei deixar no esquema aqui pra mostrar pra vocês qualidade de imagem, de som, então vamos ver aqui. Ó, aqui já voltou pro YouTube, e aqui também. Aqui, só pra mostrar a qualidade pra vocês, eu vou ter, esse vídeo aqui é o que tem áudio, que é o que tá com aquela caixinha que a gente faz os testes aqui, então eu vou deixar rodar pouquinho por conta de direito e tal, não sei se eles vão cancelar o envio do vídeo, mas enfim. Vou mostrar isso daqui, a qualidade de imagem pra vocês. Olha a perfeição, deixa eu tirar o flash aqui. Olha isso, meu amigo. Imagina isso daqui numa telinha de mais de um palmo, cara. É muita coisa. Aí aqui, é, bom, é uma central, não, deixa eu rodar aqui. É uma central com 2, 2 GB de RAM, 32 GB de ROM, tá? É, depois se você quiser entrar em contato comigo, eu até explico por que que eu não trabalho com uma central com uma quantidade de memória maior. Meu fornecedor até tem, só que encarece muito, eu acho que não vale a pena. Nesse daqui é o melhor custo-benefício e eu explico o porquê em particular depois, pra não prolongar mais ainda o vídeo. É, são 50 watts RMS em cada saída, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você um pouquinho da qualidade do som e da imagem também nesse aqui, ó. É uma caixinha pequenininha, cara. Não sei se vai dar pra ver a qualidade inteira, mas aqui dá um nudo. Entendeu? Então, olha a qualidade desse daqui, desse vídeo, olha só, perfeição. É muito, muito top, cara. Então, a central já é um sistema Android, então ela já vem com o YouTube, ela já vem com o Google, você consegue entrar na Play Store, pra conseguir baixar Amazon, Globoplay, Pluto TV, você, se eu não me engano, só não aparece a Netflix aqui pra baixar, mas dá pra baixar nela também. É possível, tá? Mas, enfim, dá pra você fazer outra coisa. Tem como botar receptor de TV digital nela, mas como você hoje praticamente consegue baixar os aplicativos de TV, então acho que não vale a pena gastar dinheiro com isso. Mas, enfim, mostrar pra vocês agora a qualidade da imagem, da câmera. Eu vou tentar focar aqui e ligar lá ao mesmo tempo. Esse aqui vai ser fera, vamos lá. Olha a qualidade da imagem, da câmera de ré. É isso aqui, cara. É isso aqui. A câmera tá aqui. E é isso aqui que ele tá filmando. Ó. É isso aí, ó. Qualidade absurda da câmera de ré. Bom, então é isso, galera. Pessoal que quiser entrar em contato, o WhatsApp é 11 96384 5498. Só chamar lá, a gente tira todas as dúvidas direitinho, pra gente conseguir atender vocês da melhor forma possível aí. Beleza? Valeu. Tchau.